Olá a todos, sou o Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a 16ª vídeo-aula sobre o curso Blender 3D para iniciantes. E nessa 16ª vídeo-aula, nós iremos aprender a trabalhar com a iluminação básica no Blender 2.66a. Muito bem, por padrão, a nossa cena inicial, ela contém uma lâmpada. E, bem, vamos clicar então aqui com o botão direito do mouse na lâmpada, selecionando a mesma. Vamos aumentar aqui a nossa janela lateral e vamos selecionar a opção Object Data. Aqui, nesta opção, nós podemos verificar que existem cinco tipos básicos aqui de lâmpada, em Lamp, como vocês podem ver. Por padrão inicial, está selecionada a opção Point. Temos ainda outras quatro opções que são Sun, Spot, M e Area. Então, são os cinco tipos de lâmpada que o Blender possui. Vou aqui iniciar, dar um Shift A. Vou adicionar um plano à nossa área de trabalho. Vou aumentar aqui suas dimensões. Vou dar aqui um material, material qualquer ao nosso cubo. Vou aplicar também o material ao nosso plano, por exemplo, a coloração um tanto azulada para o mesmo, para que a gente consiga entender aqui alguns conceitos. Então, novamente, vou selecionar a nossa lâmpada, que, por padrão inicial, ela tem a característica de Point ou Ponto. Ao clicar aqui em F12, como vocês podem ver, a nossa cena toma esse aspecto. Bem, no tipo Point, a lâmpada, ela representa um ponto. É como se fosse uma lâmpada incandescente, por exemplo. Bem, como ela se encontra mais ou menos nessa posição, ela ilumina essas faces, as faces que estão voltadas para a lâmpada, fazendo com que, logicamente, as faces opostas tenham pouca ou nenhuma iluminação, criando aqui uma área de sombra. Então, esse é o tipo de iluminação Point. Aqui, existem dois parâmetros, sendo o primeiro a coloração dos raios de luz emitidos por essa lâmpada e o segundo, energia. Então, vou, aqui, por exemplo, selecionar uma iluminação mais ou menos amarelada, como a do Sol, por exemplo, e aumentar sua intensidade. Então, ao renderizar, apertando F12 novamente, a nossa iluminação, ela fica amarelada e com uma intensidade bem mais forte. Então, é como se os raios de luz emitidos por esta lâmpada tivessem a coloração amarela e tivessem uma energia, agora, mais intensa. Ok? Então, novamente, eu vou retornar ao energia padrão número 1. Vou dar Enter e aqui, eu vou retornar aos valores iniciais de energia. Ok? Então, uma luz branca. Novamente, F12. Temos aqui a nossa cena padrão. Bem, este é o tipo de lâmpada Point. No caso, emissão de luz, como se fosse de uma lâmpada, por exemplo. Então, temos o tipo Sun. Novamente, vou renderizar, F12. E aqui, a nossa iluminação já toma um aspecto de como se fosse uma luz emitida pelo Sol. Então, a nossa lâmpada, agora, ela possui parâmetros que a fazem se assemelhar com o Sol. Temos o tipo Spot. E ao clicar novamente F12, para renderizar a nossa lâmpada, ela toma um aspecto de um holofote. Então, o Daresk aqui, como vocês podem ver, a nossa lâmpada, ela toma um aspecto como se fosse um holofote. Nós podemos configurar o tamanho desse raio de ação aqui dos nossos raios de luz. Então, ao apertar S e diminuir aqui o tamanho desse Spot, logicamente, ao clicar em F12, a nossa iluminação, ela sofre alterações. Vejam bem, nós podemos modificar o posicionamento desta lâmpada, desta forma, como vocês podem ver. Podemos posicioná-la mais acima. Podemos, aqui com Shift pressionado, selecionar também a opção de giro, manipulador de giro. Posso dar um Alt R, por exemplo. Posicionar esse Spot aqui, logo acima. No caso, eu poderia modificar os padrões iniciais de distância deste cone, deste cone de luz. Então, poderia aqui aumentar a distância, ou diminuir essa distância ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esse parâmetro Distance. Então, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, posso aumentar ou diminuir estes parâmetros. Então, vou deixar aqui um valor de 40, por exemplo, e novamente vou renderizar para verificar o que acontece. Então, aqui a nossa iluminação já toma este aspecto, como a luz vem de cima, apenas de cima, e tem este aspecto de cone. Aqui as faces laterais do nosso cubo não são iluminadas, e a nossa cena toma este padrão, como vocês podem verificar aqui na cena. Vou dar Esc novamente, ao retornar, por exemplo, para padrões como Sun, vou dar um F12, ela já toma este novo aspecto. Aqui eu também posso fazer a movimentação dos meus raios de luz. Ok? Então, esta é uma boa forma de criar iluminação aqui para o meu cubo. Minha câmera está nesta posição, então, eu poderia trazer a minha lâmpada para esta posição, mais ou menos, dar um F12, e aqui eu já tenho uma iluminação mais adequada. Ok? Então, já vimos os tipos Point, Sun e Spot, temos a opção M. já a opção M seria um hemisfério a ser iluminada. Então, ela toma este aspecto e dará um F12. Como vocês podem ver, é uma iluminação no caso, bem intensa. E ela tende a iluminar praticamente aqui um semicírculo. Ok? Então, na área F12 é uma iluminação também bem potente, bem utilizada. Ao clicar em Area, uma certa área é iluminada da nossa cena. Então, aqui nós também temos padrões de distância, de energia e de gama. Então, por padrão, o formato da nossa área de iluminação é um retângulo. Nós podemos alterar para um quadrado. então, vou dar aqui um F12 para vocês entenderem. E, bem, então, a área a ser iluminada ela toma este aspecto, um aspecto retangular. Ok? Então, ao posicionar esta lâmpada mais acima, vou dar um Alt-R para tirar o seu giro, posicioná-la mais ou menos nesta posição, dar um F12. Vocês podem verificar aqui que ela ilumina uma certa área e esta área tem um formato retangular. Bem, aqui, como vocês podem verificar, nós temos uma cena, uma sombra em nossa cena. No caso, ela está habilitada bem aqui em Ray Shadow. Ao clicar, por exemplo, aqui em Only Shadow e novamente renderizar apenas sombras apenas sombras são mostradas aqui em nossa em nossa cena. Vou desabilitar esta opção. Aqui, nós temos o Preview para visualizar mais ou menos a nossa iluminação antes que seja renderizada. E nós podemos clicar aqui também nesta outra opção, No Shadow. E ao clicar em F12, as sombras antes projetadas aqui neste plano, que representam o nosso piso, elas não são renderizadas. Então, ao clicar em No Shadow, as nossas sombras não são mostradas nas renderizações. Ok? Então, por padrão aqui eu vou novamente clicar em Ray Shadow e vale frisar aqui também que em Area Shape nós temos as dimensões da área de iluminação. Então, podemos diminuir aqui as dimensões da nossa área de iluminação, por exemplo, ou aumentá-las. Vou colocar em 0.01 e aqui eu vou fazer o mesmo. 0.01 Vou dar um F12 e aqui nós diminuímos a nossa área de iluminação. Ok? Então, quanto menores os valores, menores as nossas áreas de iluminação e menos intensa a nossa lâmpada fica. Muito bem. Então, esses são os cinco tipos de lâmpadas existentes no Blender. Já saindo deste painel de Object Data, nós podemos fazer algumas alterações no painel World. Então, vamos clicar aqui em World. Temos três opções bem interessantes aqui na parte de iluminação. São elas as cores do Horizonte e do Ambiente e do Zenit. Aqui, por padrão, como vocês podem ver, o nosso fundo é cinza. Essas cores podem ser logicamente alteradas. Então, vamos clicar aqui na parte de Horizonte. Vamos dar uma coloração mais clara, por exemplo, e azulada. vamos dar uma cor ao Zenit mais clara também e um azul mais forte. Vamos apertar F12 para ver o que acontece. E aqui, o nosso fundo já tomou um aspecto azulado semelhante ao céu. Ok? Então, nós podemos clicar em Paper Sky, Real Sky, Blend Sky, apertamos F12 e nós já temos esse aspecto mais diferenciado, com a parte inferior mais clara e a parte superior mais escura. Como realmente acontece. Ok? Então, eu vou desabilitar novamente essas opções e agora eu vou escolher um fundo preto. Um fundo preto para a nossa cena. para que nós possamos verificar com mais facilidade as nossas opções de iluminação. Muito bem. Temos aqui a opção Ambient Occlusion e este é um fator bem interessante. Vou clicar aqui para que vocês verifiquem os efeitos deste parâmetro de iluminação. Então, o Ambient Occlusion faz com que a luz se espalhe de forma mais uniforme em nossa cena. Então, eu vou dar F12 para que vocês verifiquem o que acontece. Então, com o Ambient Occlusion nós temos uma iluminação geral aqui em nossa cena. É como se tivéssemos luz sendo emitida por todos os lados. como em um ambiente normal em um ambiente do dia, por exemplo, onde nós temos luz que é emitida pelo Sol e acaba sendo refletida em vários objetos fazendo com que a luz se reflita em várias direções. Então, nós não temos uma região totalmente escura. Claro, acabamos tendo uma penumbra aqui mas não temos uma região de sombra pura, de sombra 100%. Então, esse é um fator aqui de 100% do nosso Ambient Occlusion. Posso alterar para valores de, por exemplo, 0.1 ou dar F12 e verificar como é que fica. Então, aqui temos um efeito menos intenso. Também temos a opção Environment Lighting. Ela é semelhante. Então, dá um aspecto mais real aqui à nossa cena com a luz sendo refletida também de todos os lados. Temos aqui a opção Indirect Lighting e ela faz com que a luz seja emitida pelo nosso próprio objeto. Então, aqui vou alterar os valores. Opa! Perdão! Ok! Então, eu mudo o fator de Rate Trace para Approximate. Dou F12 e a nossa cena ela toma esse aspecto. Muito bem! Então, vou dar um Ask. Então, essas são as nossas opções de iluminação. Eu posso também clicar aqui no nosso próprio objeto e ativar a opção em Shading, a opção Emit. E aqui, passando o botão esquerdo do mouse e aumentando os valores de emissão, Emit. Vou colocar, por exemplo, o valor 3. Renderizando novamente, é como se o nosso cubo emitisse luz própria. Então, aumentando os valores de emissão, é como se o nosso cubo emitisse luz própria. Então, não esqueçam, podemos vir aqui em Shading, Emit e o nosso cubo irá emitir a sua própria luz, dando esse aspecto aqui diferenciado. Bem, senhores, essa foi a nossa videoaula, espero que ela tenha sido proveitosa para os mesmos. Aqui nós aprendemos alguns aspectos de iluminação. Mas, antes que nós encerremos a nossa videoaula, claro, que esses parâmetros, no caso que eu apresentei, eles são, eles representam apenas parâmetros de uma única fonte de iluminação. Logicamente, caso seja necessário, nós podemos aqui mudar um spot, por exemplo, nós podemos não apenas utilizar uma fonte de iluminação como esta, mas também podemos duplicar esta lâmpada, por exemplo, mudar um SHIFT-D de Y e aqui eu crio uma nova lâmpada e aqui eu tenho duas fontes de iluminação. Ao dar F12, eu já tenho aspecto mais ou menos como este. Poderia também acrescentar mais uma lâmpada à nossa área de trabalho, SHIFT-D para duplicar esta lâmpada. eu poderia posicionar esta lâmpada nesta posição mais ou menos e eu tenho agora três pontos de iluminação, por exemplo, e ao invés de utilizar a opção spot, poderia utilizar a opção M, então, vou selecionar cada uma delas e dar a opção M e eu já teria mais ou menos esta configuração, mas, bem, ela está bem estranha e o porquê disso seria justamente um nível de intensidade muito grande. Então, poderia dar um nível de energia de 0.1, por exemplo, para a primeira lâmpada, também 0.1 para a segunda lâmpada e 0.1 para a terceira lâmpada. Vamos verificar aqui o resultado, F12 e, voilá, temos uma iluminação mais uniforme e como temos três pontos de iluminação, um aqui na lateral à direita, um na lateral esquerda e um frontal, nós já não temos aqui um efeito tão intenso das sombras. Então, os senhores podem realmente fazer essas configurações de iluminação e, caso não desejem sombras em uma das faces do nosso objeto, vocês podem acrescentar N lâmpadas à nossa cena. Espero que vocês tenham agora realmente gostado de nossa aula. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!